A gente avalia de forma segura, a gente fez um jogo seguro. Infelizmente, no nosso primeiro tempo, como o professor Jonas falou, o professor Jonas é um professor perfeccionista, ele sempre exige da gente o nosso melhor, porque ele sabe que a gente pode dar melhor. Viemos no segundo tempo com mais vontade, com mais determinação e atenção, mas infelizmente para nós, infelizmente lá para o número 7, ele acertou um chute indefensável, foi muito feliz no chute que ele acertou. Mas fomos perseverantes, fomos batalhadores, guerreiros até o final, e fomos honrados com esse gol de empate, o que possivelmente vai nos dar a classificação para a próxima fase.